A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o conhece? O que é isso? O que é isso? Tchau! 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 Pai, você vôo me vestir? Nem vestir grande, eu tenho que ficar aqui. Eu não queria que você vôr isso agora. Eu não queria que você vá fora, não? Eu não queria que você vá fora da vida. Mas eu não vôo dentro de novo. Então, eu gostei de fazer isso. Eu gostei de pegar isso agora. Eu gostei de fazer assim. Eu estou assistindo hoje e amanhã. Mas eu sempre esperava que eu vá fora da vida. Seu antes, para a lunch. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Sim, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Ok? Eu vou falar isso. Oh! O que você está falando? Você está me ouvindo? Oh, meu Deus, eu me desculpe. Muito obrigado. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Não. Vou falar. Eu vou falar isso. Oh! Eu vou falar isso. Eu vou gostar. Eu vou falar isso. Eu queria ficar com o celular, eu vou falar com o celular. o que vai ficar? O que vai ficar? Mas o que vai ficar? Ah, é? Se quiser, é o que vai ficar aqui? Sim, é claro que vai ficar aqui. E agora... Sua irmã, o que vai ficar mais tarde, mas é o melhor tempo de ir embora quando me vence para me mudar para minha casa, Não. Não. Eu não sei. Você viu três dias, e em uma semana, você ficou cinco dias, e em uma semana que você ficasse cinco dias. Eu acho que você... Não. Então, eu vou te ajudar a pagar com a gente. Três dias, cinco dias, seis dias, dois dias. Eu me liguei em mim. Eu quero que você seja minha esposa. Eu não quero que você vá em qualquer lugar. Eu não quero que você vá em qualquer lugar. Eu quero que você vá em qualquer lugar. Eu vou ir para esse dia, eu vou ir para uma semana ou seja. Não. Eu vou ir para você. Eu vou ir para você. Eu também quero a mesma coisa. Mas você tem que me dar um pouco tempo. Isso vai vir para mim. Você vai me amar. A hora vai vir para você. Muito bem. Ok. Não tem problema. Eu te amo. Obrigado por você. Não me diga muito. Não tem problema. Eu vou te ver. Bye. Mas eu vou te ter perdido. 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 Ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, eu vou colocar aqui 5,000 litros. Eu vou colocar 1 kg. 1 kg. Mas eu vou colocar 2 kg. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Então, eu adorajei para ver o melhor. Está aqui. Eu também vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Certo. Eu amo você. Eu tô de novo. Não, não vou me ensinar com os batalhos de gestão. Não vou deixar de me ensinar mais não vou me ensinar. Vou me ensinar. Bébé, você não pode falar disso? Se você continuar, você vai ficar com a gente que está com a gente que está com a gente. Bem, eu acho que vou me ensinar com a gente que está com a gente. E aí, como você está? Você vai fazer isso? O que é isso que é? Meu... Apenas right? Então... Eu estou falando, você querendo... Você existe uma aplicação quase todos os dias. Na conta da vida. Você entende? Tudo bem... Então eu tenho uma grande figura pra geração. Eu tenho uma característica. Então eu tenho que ver essa coisa. Uma pessoa que cresceu demais. Eu tenho uma característica. De menos ela vai. Como você cê? Estou assim? Eu estou falando. Ele disse que ele estava aqui. Ele disse que ele estava aqui. Então, calma, ele vai ficar com você. Como você está? Eu não tenho a vontade de tudo. Ok. Eu vou te ouvir, mas eu vou te dar. Então, vamos lá. Eu não quero que você, não é as preocupações. Eu não quero que você tenha! Se não me ligar, eu vou te dar. Eu sou de Deus mais eu estou aqui. Não, não me desculpe. Eu não posso dizer que eu não sei. Eu sou de mim, e você? Eu sou de mim. Eu sou de mim, é claro. Eu sou de mim. Eu não fazia de mim. Mas eu não fazia de mim. Você não fazia de mim. É um dia muito grande dele. Tem muita coisa que vai fazer. Eu sou de mim. Você não vai nos importância. Eu não sei se não. Eu sei. Eu sei. Eu sou de mim. Eu não posso falar. Eu não sei. Eu não sei. Não dá uma diferença. Olhem. Eu só quero falar. O senhor vai assumir isso mesmo? Bom, vamos lá. Vamos assumir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está com o Ano Electro? Sim. Sim, pai. Sim, vim. Normalmente você acha que quando você pergunta, se faz uma pessoa a uma cara que é um pouco mais cara para a sua vida. Você não sabe exatamente isso. Você sabe que se perdeu a vim. Sim. Você sabe que se perdeu? Nesse. Você quer que se perdeu? Você tem que foi muito feliz. Você não está na verdade. Mas você quer que faça você quer que se perlame em seu lugar? Se perdeu em seu lugar? Sim. Você não sabe se perdeu mais se perdeu? Cabela Aurelakou. Rasają a água e performa. Se ajuda a água, mas se arrumar as mãos ... Que sai a água abaaderão? Sim hein, pode amar a água. Mas sua água éЫ Nas maiores desperdiceu as mãos a água. Se livrar aquele muy bondade com que elas forem as mãos. Nós nos pressa ajuda. Vamos dizer lá, nós vamos lá. Estão na tarde. O que você quer? Você quer ou refuse? mas antes dizendo que porque você conhece o louco ou éорд tryokismo os também rapida aqui um com o burn quando estão a gente por gente, estão ali em Alcimpo. Vocês estão vendo isso lá e o chicheiro. Portanto, perguntas a vocês, sim? Não, essas perguntas técnicas são para vocês. Você não espere a magras ir para vocês. Não, não, não. E aí eu mando a minha irmã. Eu me lembro. Você vai o meu caminho. Você vai fazer uma salada. Você vai ouvir a uma filha dela? Olha só. Está vendo? Você vai ver a filha? Quem não vê a filha delas? Vocês vão me ficar com cerca. Sim, Deus te ligou. Seja, e aí? Sim. O que é que é? Seja, e aí? Seja, e aí? Olha a cara. É que ela fazê-la-la. Ela envicorda-la. É verdadeira, é que é a graduação. Ela quer ficar aqui. Eu vou para você. Olha, olha! Este é só um que você acha que está em sua idade, por favor? Ah! Quem é está me vergonha. Eu sou um homem que eu estou aqui com a gente. Você sabe que eu vou comer um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais. Você sabe que você acha que está a gente com um nidia contra o teleno? Ah, já. Eu quero agradecer a gente. Eu não sei o que dizer. Sim. O que é um confiante? Eu tenho a confiante. Você vai fazer isso? Eu sou eu. Isso é a vida de escola. Sim, eu tenho a confiante. E eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, mas não está fazendo isso. Eu faço isso. Eu vou fazer isso. Eu não estou com a fã. Eu vou fazer isso. Eu não estou com a fã. Eu não estou com a fã. O meu te falar é malo, não é meu? O que você acha que você gostaria? Você sabe que já fala em sua alma. Ele é uma, a mãe que já fava que ela tinha lá. Meu Deus, depois que eu quis dizer que ela tinha lá, o que você acha que o seu teatro tinha lá nas manchinhas. O que a mãe dela com a mãe? Nessa? Você deve ter lá, porque eu não estou a ser? Você está dizendo que eu tenho lá, Eu te amo e sei lá então vai te dizer porque eu não souvide que eu tenho isso, eu tenho que fazer esse tipo de coisa não sei que eu tenho que fazer isso mas eu não sei se eu tenho que fazer isso que é que eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso, você tem que fazer esse tipo de coisa deixa eu dizer que eu tenho hoje Eu sei quais estão nós os l истории Se você conseguir fazer isso, os contando se arrumar porque os soldados Aí você quer ver se você tiver isso escutar ou se não. Eu então, eu em ter a pessoa que ele vai perguntar sobre isso. Não, eu não, eu não sei, eu não sei... Mas eu não sei, eu não sei. Eu acho que ficaria com os estressos. Eu não sei, eu não sei, eu nunca vou fazer a chance... Eu não sei se é mais, eu não sei se eu, eu não sei. É isso mesmo, seriamente, falou um ministro de governo... Ela tentou, ela tentou. Eu não compara a chance. Ou é mas, eu não sei. Mas eu não sei se quero. Eles não estão comendo... Eles não cuidam de carbono. Eles vão tirar uma cara... Han, com ele, ele veio para alimentar. E o que o que a gente vai tomar cro canções? Sevemos merda. Olha lá. Ela cria muito, o que ela está fazendo crocante? Você está comendo a coisa que nos vinhos. Olha, olha isso mesmo. Ei, eu não me vou falar isso. Eu disse para mim. Você me diz, como não é como não. Eu não sei, ela está com boca, coisa, deThey aqui, Ainda não. Então, você vai falar? Evita, você que está falando? Ah! É que se isso vai falar! Ainda assim, por que isso? Mas a gente temorado que ele não conecta! Aquilo para nós, sabe que ele não consegue fazer a partir de lá. Ah, mas assim que você tem, você diz que a gente tá NIED, você faz isso aí, cara. Você vai fazer isso? Não, não é? Tá, não é claro. Ok? Aqui é bom dia ou não? Sim. Algumое telefone aqui eu não sei. Ah.. para o Tio? E o quê agora? 25,000 reais. Ação de paquets. Ah! É para comer me dizer... Eu ainda peguei a de amanhã. A carne que pede, não é wil ver se morrer. A carne que pede a comer a gente. Saísse você! O que morrer te pede a gente, quando morrer no bingos... A carne é wil ver se morrer... Ah ok. Você tem alguma coisa? De nada, você tem que ver se morrer. é que vocês não precisam de fazer nada Meu nome é que você quer que eu sei que para mim Não há problema Mas você quer que você quer que o senhor Sim cara Não há problema Os dois já todos gostar daqueles, em contas, me levou a daniel Foi Você já tem um giz, ele não fez nada Você quer que eu estiver com a dã Ah, ah Não, você pega um giz Mas nos giz Vamos membros de cada prazo É uma vez que vamos ver Ah, mas você está falando Você está falando Você está falando Você está dando um giz Então é que não se lembra Você está falando O que é isso? Você sabe que ela precisa comer e eu não vou deixar de comer. Ah! Como você está aqui? Você vai ficar com a água e a água. Como você está aqui? Ok. Você vai ficar com a água. Eu não vou estar com a água aí. Como você quer dizer, não tem problema. Não, não, você gosta dela. Ela é uma tijona. Eu sei que ela é uma tijona. Eu estou com a água aí, irmão. Eu estou com a água aí, irmão! Durante a fim de 9 anos. Não. Ela não era mais Aconhece-se. 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 Puxa mais. Aconhece-se. 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 E não acredita que você é capaz de não ganhar uma casa isso certo? Não parei... Você é assustado lá? Não dáia acabar com esse maravysし Doing isso para tudo Vamos zurück Tu sou de Jesus 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 are salaccord E foi todo? Eu posso ter no Hope B situando Eu ia t Kil other Só uma words No menos ela me faz Em jogos está handlebrando Nego menos ela estou Antes que nos chocolate O que você vai ter noENCE Aels elas estão trabalhando A CIDADE NO BRASIL 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 Oje? Oda? 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 Oó Oda? N'hésite. Son vieux au sommet Chiffon Oび Le Eu não quero ver, mas é que ele não é quebra do quebra. Ela não tem um sol. Mãe disse que fiancé, ele disse que morreu para a família. Se a confiança, ela enviou esse. Ela queria me dar um sol. Quando ela disse, o povo foi morto e disse que... que ela vêm. Ela disse que era uma espécieis. Ela conhecia que ela tenha sido o seu fornecimento. Então hoje teve que os jovens, que eles dizem que os jovens, que estão com suas coqu earneiras juntos To ali podem virar uma faculdade que a gente quer게о reclaleça e aí elements que eles tiveram a finalização Então ele tem a prop glória Mas não é muito bom. Os anos atrás, já viva a sido a equipe. A gente que mandou aqui, klarei a mesmo a uma coisa que ele hvisassem para fazer. A gente quer fazer a questão dos outros. A gente quer ir ao membachar, para sacar um bilhão de trânsito governo, e fazer um bilhão ali mesmo… Então isso é uma família que euhen, não é que não chamou de alas. Elas, elas, oas o que falam. Eu acho que o melhor é. O que é? Playback pode? Para vir à domu ouágu İ geopolitom ouáguim? Para vir àكم. Aqui está aqui! E aí? Aqui está é paul. Eu não tenho nada. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Ah... Ah, é Sharkboy se Arrow. Não sei não. Oi gente, eu falei... Eu G 있는 meus dogs. O meu caralho este time. Este gost!! Eu não sei. Eu não tenho esperanças! Eu não consigo! Eu não tenho esperanças! Eu não vou me arrumar disso! Eu não estou aqui! Dáú! Eu estou aqui com a família essa minha família! Eu não tenho? Eu não tenho medo, mas aquilo que... Você não sabe? Você não quer saber? Eu não sei onde você tem? Você não está se senta? Dáú! Você não querendo que ela tenha sido sendo vinho? Você vai comer aí! Nós tem problema! Nós temos uma rapidez! Nós temos um rapidez! Você não vai deixar de Judic SP&C? Sim, me parece. Você está lido? Não vou deixar de conter-lo? Cada vez que eu quando a conter, você está em convosco... Não vou deixar de ver com ela! Não vou deixar o meu filho, não vou deixar de ver com. Porra vamos! Meu filho, você pode deixar de ver se for. Ele disse que está funcionando. Eu vou te fazer isso no ensino da loja do sinto. Vocês até morreram porque seu uso de estpire. Ela diz ela. Ela diz ela se desolava. Ela diz ela se desolava. Seudra o ensino da loja do sinto. Mes comas, ela se desolava com o brilhado da loja. Cuidra a o ensino da loja. Pode textar ela. Ela diz ela se desolava. Falando. Porque eu quero dizer que tem minha filha. Esse dia eu vou CFT... Eu vou falar sobre FG inútil. Eu vou falar sobre FGT... Eu posso dizer eu que está FGT 6500. O dia 1 em dia. Eu posso dizer que a gente tem 30 thousand por até o tempo. Como seja, a gente vai poder fazer tudo certo. Essa é a 100 mil pessoas. Até mesmo isso. Tá eu. Criatão, sabe? Ele morreu pra você? É que tem 60 mil pessoas. FGT 6500. Nunca vai a gente fazer isso. Mas com кажется, você vai levar para você, você vai levar a sua espalha a sua vida? sobre isso. Oh Deus! Ah! Quem não está passando com a sua vida? Quem com ela com você? Eu não sei tudo. Você acha que é fácil, e não se compreva com a duas outras. Mas não deixe ela de mim ele. Eu não sei o que você passou. Trabalhe que isso não levou. Você consegue ter sättido mais fácil. Porque você está alinhando? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Você não vai ganhar dinheiro. e me normalmente com gente você terá fácil? Muita, eu entendi a verdade de amor Nós temos o amor. Você não confessa. Porque eu não pode falar comigo. Que é a verdade de amor E você tem a verdade de amor E você não tem a verdade de amor. Eu vou ver a verdade e não é verdade de amor. Eu não tenho a verdade de amor. Estou a vida de amor. Você terá fácil? Eu tenho desco-te de amor. Eu não tenho medo disso, mas eu tenho uma razão de amor. Eu posso me falar com o senhor que eu quero melhorar. Eu estou tecido sem um dinheiro, tenho um dinheiro eu sei que você é um dinheiro. Eu vou mostrar para você com seus activos. Você não está falando a mí, não está falando a mí. Ela não aconlou. Ela não aconlou. Ela não aconlou. Para isso! Ela não aconlou. E você não pode me chamar? Essa não é a mulher? Essa é depois de dois meses? Essa é a minha mulher. Se me chamar, não vai me aconlou. Nossas.... Ah, eu vou te dizer que não vai. É isso aí. A gente não sabe. Eu tenho que ver com o meu filho. Eu tenho que ver com o meu filho. Então, tudo bem. É tudo bem. Desculpe, desculpe. Assim como o caí de futebol. A mãe está fora, a casa está no país, mas ela é usada. Certo? Ela é usada por oar. Ela é uma opção que contou uma mãe. Ela não é usada por um grandeどário. Ela não faz uma opção dos anos de trabalho. Ela não faz uma olhada, ela faz os provedores da vida. Ela não faz uma propriedade de Deus. Ela é a usada. Ela é cuidadosamente. E a corpção de Deus era difícil para você está esperando? E aí você se está achando do que se sente a melhorar, só que você tem um dia a melhorar. Você não pode falar do que eu já sei a melhorar o que eu vou. Eu vou falar do que você está achando. Você trabalha para fazer uma coisa lá. Agora, você diz que o pipeira não faz o que é. Você consegue entender que ela está aqui. A pessoa está no século. Então eles já estão aí juntos... Eles estão aí juntos... Eles estão aí juntos... Os deles estão aí juntos... Eu sou eu, todos eles estão aí... Eles estão aí juntos... Eu não estou aqui com certeza... Temos que nós estamos aqui com os sons... Só eles estão aqui... Eles estão aí... E isso é muito bom... Que é isso? Sim... Então mano, tem uma história que eles não se encontram com que é isso. Eles são capazes de ficar de dinheiro lá, senão eles não acharam aquela coisa. Não entendi. É que eu posso falar aqui. Porque você escolheu que eu estava a retirada de dinheiro, eles estão me servindo. como meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o que perdoa o meu amigo? Porque quando a gente, a gente se vê que o meu irmão era realmente uma pessoa, e aí eu como conto chalice e abro ea ou me ouro e o meu nome da repelante joto te doctora me pai con tu biosses e metta noximo timo e continuato for me Wow, 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 wow. Definitivamente, a minha mãe é uma mãe de Deus. Eu vou te dizer, ela é uma bênção de minha vida. Sério. Madame, madame. Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Você está aqui? Você está aqui com o ensinante. Como você está aqui? Você está aqui com o seu filho. 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 Você está aqui com ele? Isso. Mas por aqui, estamos aqui com o seu filho. Mas eu também, ela gostaria muito de você. Você é louco. Vamos lá para agradecer you. ек ou não para agradecer você. Você está aqui com o seu filho Conhecer. Aimi, amed. Aimi, amed. Estou aqui com o seu filho. Aimi, amed. Então. Você entende me muito. Abra. Você está aqui com o seu filho. Ok ok, ok. Ok, a gente vai lá. Meu nome é aqui. Muito obrigado, gente. Ah, não é assim? Ei, meu amor. Eu estou aqui com você. Você está aqui com a família. Eu acho que você está aqui com a família. Eu acho que você está aqui com a família. Eu acho que você está aqui com você. Eu acho que você está aqui com você. Você está aqui com você? É um pouco mais eu, então… São os bancários впер um banco que estão fechando. Sim, eu sou um banco. Certo? Olha só para os bancários, se serem alguma coisa. Porque eles estão me obrigado! Porque é um problema que eles ficam nos coches de crimes. Porque eles ficam nos bancos釣arem. Os meus amigos, eles falam nos perder. Então ele sinto, porque eles ficam nos perdão. Porque eu tenho um eu para o marmo de Deus. Até que eu tenho um risco. Até que eu tenho um risco, até que eu tenho um risco. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Nisu... Baby! Nisuuu! Amaijei ele ischua! BABY! 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 Eu não sei. O que é que você está fazendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu espero que vocês tenham gostado, porque vocês estão me ouvindo. Mas, quando eu falo, eu falo que eles não falam, mas eu falo que eles não falam que eles não falam. Eu falo que eles falam 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 que eles falam. Tudo que eu falo. Eu falo que eles falam 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 O que temos nós que se sentir? Quando eu falo, vem ver se, como você está, eu sou um homem que está bonito. Néusas tonalidades. Então, durante a noite, vamos ver se a feliz. Você tem que ver se nós comemos. Você quer ver se a feliz. Se você consegue ver se a feliz! Quando está a feliz, se a feliz. Você quer ver se a feliz. Você espera que você tem um grande olhar. Porque você tem que fazer não ser onde você tem que ser. Não, eu não sei. Eu não estou trabalhando. Eu não estou trabalhando com 50,000 euros. E o que você está? Você não está trabalhando com a papinha, você não está trabalhando com a gente? Não, não. Eu não sei. Eu vou fazer isso aqui. Bebe. Você é uma canção. Sim, eu vou. Você vai explicar para mim. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser uma coisa. Eu estou falando que eu não estou falando. Eu estou falando. Eu soube que eles estão nos atingindo. Eu soube que eles estão nos atingindo. Eu tenho que ter 2 milhões de reais. Eu tenho que transferir a sua conta. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. O que está estabilhando? Porque o que você está no país? Porque o que você está no país? Ele tem que estar em seu país. Eu tenho que ter um trabalho de você. Ok? Deus te abençoe. Eu te abençoe. Ta próxima. Mas vai me ver. Mas vai me ver. Mas vai me ver. Mas vai me ver. 2 milhões de dinheiro. E que você diz? Obrigado. Oh! Mais melhor. Tere, eu quero Talika. E agora vai ter o trabalho com a galera. Bombo! Vou pegar a galera. Obrigado. Por favor? Não, não. Eu não tenho a pari. Eu tenho a primeira cassada. Então eu acho que se não está fazendo uma história de vocês. Então eu vou mostrar uma coisa aqui. Ok, uma boa coisa aí. Você vai ver que o povo não tem mais que é do Estado do Estado. Você vai ver como é a habitação da minha casa. Eu vou falar com isso aqui. o que tem um olhador de água, ou seja, temos uma olhador de água, e não é interessante. Mas ela não tem uma olhadora, mas vocês pensam coisas aqui mesmo! Isso, vocês acham? Isso é uma olhadora diferente. Agora a vida é muito mais legal. Nós achamos que achamos Agora podemos fazer isso, e vamos fazer isso. Hoje nós vamos receber nada para o tronco de 2 milhões. Koso é que é isso? Não é que é que o tronco é que é isso. Já vamos... Então vamos lá. Vamos lá. A gente quer fazer isso? A gente chega lá na casa e agora nas lejas eu disse. Você que está? Você está loucura? Está aqui alguma coisa? É agora que está aí? É porque está aqui no super. Você paga na casa? Você já pode ser que eu fôsse por um barco. Por que não? Vou te dar uma olhada. Você não gosta de pesquisa do meu riso. Você não vai ver se quebrou para mim. Você não vai ver se quebrou. Você não vai ver se quebrou para mim. E isso não é quebrou. Ebrou para mim. Ele me fez isso. Sai No Com O Claro Desculpo Vou Se An Eu tenho que dizer. Porque me digo, como você quer dizer? Como você quer dizer aqui? Pois é. Ficou, você quer dizer que você quer fermar? uns bebe ibitim deixa eu usar buscas. Também estou com isso falando do time, não abastecida a essa acertar com... E não temeralmente... Ah, bom... Eu estou dizendo que eu vou estar com você, senhor. Masse aqui. Acho que eu sou僕. Ele vai pagar ele, as ele não foi contar. Ele vai pagar ele. Ele vai pagar ele. É uma culpa. Se você, não se você quer dizer que eu quero falar. Eu quero falar agora. Ele fala sobre ele. Ele vai? Ele vai pagar ele. Amém. 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 Mr. Jidé, o que temos que ter os irmãos e o nosso doctor, a morar, a morar, e o todo. Nós vamos nós. A gente já viu um mundo, que se vê que se vê como um homem. Se dizem que se vê que o homem tem um homem, ele já disse que o homem tem um homem e uma coisa que dizem que o homem é que ela estava em um homem. Ele disse que o homem era a pessoa que a gente estava em um homem, mas que o homem tem um homem, ou que o homem estava sendo um homem que tem que se sentar e transformar a pessoa. Se não quer dizer, não quer dizer. Seus irmãos, que esperam, é o positivo. Mas se não quer dizer, você quer dizer? Da frente, se compara. Se não quer dizer, não quer dizer, mas ela vai fazer o teste, mas ela vai fazer o teste, e ela vai dar o teste. E se encontra alimento, ela vai dar o teste. Aí, outra coisa. Se não quer dizer a quem responde a eles. Mas ela vai responder a ele. Então todo mundo me dá uma família e eu dico para não conseguir nenhum problema. Então eu os adviço a todos os hospitais, os outros nos primeiros diriam, Mr. Jire, você está aqui? 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 Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Quando eles fizeram, eles fizeram uma espática. Eles fizeram a gente com a dor. Eles fizeram uma grande dor. Mas eles fizeram uma grande dor. Eles fizeram uma dança forte. Então é uma dor. Você é muito forte que você trabalha com você. Docteur, quando você entra na minha vida, você vai me ensinar na minha vida. Você vai nos hospitais em casa. Por quê? Quando o docteur entra na minha vida, você vai lá. Ah, você vai lá. Ok. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Eu não sei se que ele não informe. Ok. Porque o Felipe, a minha mãe, ela vai me dar. Ela vai me dar. Ele 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 vai me dar. Então, se você tem problema, você vai me dar. Se você quer me dar. Se você quer me dar. Eu vou te dar. Eu disse que eu fui na minha vida e que eu fui ao hospitalar. Eu fui lá para a minha vida. Eu me disse que a minha vida é a minha vida. Eu disse que eu ia viver. Eu saiba que eu fiz isso. É isso aí. É bom. Eu vou cá, eu vou cá. Eu vou cá, eu vou cá. Eu vou cá, eu vou cá. Não, não é? Eu não espero. Se você quer dizer que você está fazendo isso... Você está fazendo isso a vida hoje? Não, eu não espero. Sério? Você está fazendo isso e não faz isso. Você está fazendo isso, você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu tenho que fazer isso. Sim. Aí eles falam assim diversos caramorhos não discours fára-cones. Ô Dibри... Não fazemos que 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 fazemos. Porque são mais bonita barra. A gente é muito Daten na boneca de se soteticar. Não fazemos que 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 fazemos. Você que já temos que fazer isso. Aqui está tudo isso. Mas todos os anos a oração para ouvirmos serem cong Oklahoma, Uma pessoa entende pelo principal do website para fazer uma espécie. A gente precisa ver o que a gente conhece. Foi uma espécie, a gente precisa saber fazer uma espécie. Mas a gente vai ver vermos os carros. Out of its meio, a gente tem que fazer uma espécie. Não concorda. Para saber que o nosso lugar foi atrás da vida e a muita gente. A gente não vai ficar com a dor de Deus. Como ela é uma mulher. Nada, você vai lá. Você vai lá? 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 Você vai lá, eu vou lá. Eu vou lá? Eu vou lá. A gente não vai lá. Você vai lá? Você vai lá? É tudo. Você vai lá? Eu vou lá? Eu vou lá? Eu vou lá? Você vai lá? um O que é que quer dizer? Você é de 30 anos... Você tem que ver... Eu quero ver isso. Eu quero ver... Como eu não posso ver... Eu estou falando aqui. Eu não sei se eu gostei... Eu não sei. Eu não sei se você tem que comer. Eu não sei se você se esquece. Eu não sei se você não. Então... Eu não sei se você quer dizer... Vamos, vamos lá. Não, não, não. Isso é. É chigosa, isso é alemã. Eu fiz um férbio te ensinou, ele é alemã. É chigosa. Ele é. É. Ele dá-me a uma lenta. Ele é não é mais o que a gente quer. Então eu vou fazer uma férbio aqui, quando eles estão mortos, eles estão mortos. Abre o Senhor, o Senhor, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. E a gente que tem que fazer isso. A gente pode fazer isso, vocês também vão fazer isso. A gente vai lá. Tem gente que tem que ver isso que você quer que você quer. A gente vai lá. Mas... 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 Você disse ... Eu posso falar por alguns deles. Eu não posso falar? Não é isso. Então, vocês vão ver como vocês estão aqui. Eu sei que vocês estão aqui. Eu sei que vocês estão aqui. A qual você escreveu isso? Eu posso te servir? Eu posso te... Eu posso te servir? Eu posso te servir? Eu vou te servir. Eu a impar a impar a impar. Eu já poni uma impar. O que a gente vai fazer isso? Não dá-me a f�. Ei... O que é por isso? Eu te deixo muito melhor. Se você passe, você já ouviu a fulano, se vocêatte o fulano, não dá-me a fulano. Ah, ah, ah! Olha, você vai lá. É que você está aqui. Olha. Você vai lá a um sonho. Ela me ama a minha mãe. Ela te ama ela. Ela me ama. Quero dizer. Então você vai falar assim. Você vai lá. Você vai falar assim. Irine. Você vai lá. Mas como é que me fazemos? Você não pode fazer isso aqui? Eu não sei se está aqui. Mas, você vai pra pra lá. Por 4 anos atrás, você vai pra pra eu graduar. Você sabe como importante é isso? Eu sei, mas onde eu tenho esse dinheiro? Eu não sei se não se torne a minha vida. Eu sei que era meu pai, meu pai, e a minha vida. Eu sou uma estrae. Não, não. Não. Não, não. Você não precisa dizer isso. Eu não vou ajudar para mim agora. Quando eu vou me ensinar, eu vou me ensinar. Eu vou me ensinar e me ensinar. Então, não precisa dizer isso. Eu vou me ensinar. Eu vou me ensinar, eu vou ensinar. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai ensinar. Não se preocupe. Eu sou um filho agora. Depois de me ativerem. Estes já se graduando antes de me. Eu confia que a gente vai vir aqui. Eu confia que você vai me prender. Eu acredito que você vai me prender. Eu não quero mais, porque você não quer que eu não me pegue. Meu filho, você não vai se tornar. Eu me parto da minha vida... Eu não sei se você não se sente nem escuro. Como? Não sei. Sim, meu filho. Está em casa? Não. Boca. Alguém. Vocês são menos que você não está aqui. Você pode comer a melhorar. Então a gente vai comer. Você não vai comer esse nome. Você não vai comer a melhorar um projeto. Então então você pode comer uma cara de cara? E o que você está dizendo? Seja, você vai fazer isso? Para você. Não, não é. Você não vai ter mais tempo de 100% de uma chance. Você não vai ter mais tempo de como você é esse aqui. Seus amigos, você não vai fazer isso. Eu vou te organizar. Olha isso, olha isso, olha isso. Você vai me ver de novo. Você vai me fazer uma financeira. Você vai lá. Continua. Esqueceu né? Temos amoblado. Temos essa. Isso é se soluce. Isso é aquela empresa. Temos em assidência. E foi, vamos lá. Você deve fazer uma coisa? Você deve ser uma projecta feita. Vamos lá. Temos que no chaves. Há são as fias. Eu quero que tu as droga. Agora, por último. Você deve ser mais fresco. A gente não pode fazer isso. É que eu sou a mãe! Eu sou o pai de Pipe Lati, e eu sou o que você está com a mulher. Eu sou o pai do Jardim. É que você está com a mulher! Eu estou com a mulher! Você está com a mulher, né? Lá você está com a mulher! Lá você está com a mulher! Quem vai ser com a mulher? Nós estamos com a mulher. Nós estamos com a mena. Nós estamos com a menina de uma classe que eu estou com a mulher. e eu não posso acreditar que a gente não pode ter vendido assim a gente não pode ter ido para a gente e eu vou me deixar orar Fui 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 Não sei qual o que é a sua ajuda? Não tenha... não tenha... não tenha a minha vida eu acredito mas, eu prometi eu preciso, só para a gente eu uma competição eu convivemos em relação a isso eu preso projeção eu já queria fazer um projeto Mas este é que o senhor queria falar de você! Seu dia. Meus alômes. Você falou que eu não lembrei em uma palavra! Não! Não! Tu és tão legal! Ok, segura, vou tearmar a palavra! Se foge, que é uma família era à Sayoyuki? Essa é uma família! Não, não é uma vez... Mais uma vez foi! Sei que eu sei que tenho que fazer isso! Quando você! Tome! Sei que sei que tenho que falar em uma pessoa... Tome não falo! Tenho uma pessoa para ver com a sua família! Sei que não sei que isso... Eu vou te dar a pena perder a pena. Eu vou te dar a pena. Que é tudo isso? Mas eu não estou aqui, não estou fazendo por muitos anos. Só como eu imaginava. Ok, ok. Eu vou te dar a pena. Ok, meu amigo, eu vou te dar a risco de você. Eu vou te dar a pena. Ok, não estou com a pena. Não estou com a pena. Eu vou te dar a pena. Ah, eu vou te dar a pena. Eu vou te dar a pena. Eu vou te dar a pena. Não. Não, não. Mas isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Não, não é isso, não é? Não sei. No meu pai não. Não, não. Fico, você está aqui. Você tem que fazer isso aqui e fazer seu projeto? Você tem que fazer isso aqui. Você pode te dizer isso aqui? Você é assim. Você tem que fazer isso aqui? Você vai me ajudar a te dizer. Ah, ah... Essa é a ração. Você não é muito bom. Por isso, uates, ester 11 horas, EMBLATO ESGUSTOMO! China fazia que Ele temeu mais conheceu apóstoles poesias a ouvir de mundo, às vezes se consumed, Às vezes dissemamente fora pra a qualластia te vai a binary aurait confepido na vida é muito e grande e vez a ter a gr invertido. Eu sei que eu sou også a seekers de Burbudhowessa a اerbaixa menda, Quando eles nos dores, eles estão aqui no seu corpo e assim que as grandes coisas. Isso não é problema. Não tem problema. Não sei se que você não vai te dar, tem que pensar no espaço e não acho que isso. Não sei se não. Não sei se que nunca. Não sei se que você não quer saber se que você está aqui. Não sei se se manter mais se que seurer. E não sei se você or welcher você ou não, você não sei onde está, eu vou ver que você, eu não sei mas eu não sei. Nessa vez que eu penso, eu não sei se eu fiz um investimento que eu vou fazer isso. Nessa vez que o nosso investimento tem que ficar aqui pra mim, o que você quer não seja ele. Eu não sei se eu assumir isso. Não, eu não sei se eu assumir isso. Você viu aqui se eu morrer, só se comprar a carnalha. Faz o ver que alguém está lá, você fica aí, porque ele não fica aí. Não tem problema. ... Eu vou passar a luz para o outro lado, eu vou passar a luz aqui. Não tem problema, eu vou passar a luz. Eu vou passar a luz para a luz e agora eu vou passar a luz aqui. Eu vou pegar a luz aqui. é mas um com mais é a tem é é É Edwin? O que você dá? O que? Dicí-o Ele Ele ex uporça O que você sente necessário E, bom, você não consegue realizar os sujeitos, porque elesleram que você está falando que você estava fazendo isso, porque você estava fazendo isso depois disso, você enfim, você envolve esta dica a barsa, você mesmo sabe que você estava fazendo isso. Toda a gente foi de uma polícia do que a gente está aqui, porque a gente estava vivendo, porque a gente estava sem o que a gente estava fazendo isso, porque a gente estava vendo que a gente estava fazendo isso, porque qualquer coisa estava chegando a um pedido. E, gente, eu estou no nome. Quem é que você tem que me arrestar? Porque se fazer isso, você não tem que me arrestar, Não acredita que já estou fazendo isso. Não há nada que eu posso fazer. Eu não sei o que nem o que eu sou, porque eu sou. Enco, você tem que lhe testar com os instruções. Vamos ver se você vai fazer isso. Eu não sei o que não sou. Eu estou fazendo isso, mas ela está no meu lado. 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 Porque ela está no meu lado. Ela está no meu lado. Eu não sei o que é que eu estou fazendo isso. Você está no meu lado? Você é pra você? Ah, eu acho que é muito bom! Ah, eu tômol! Ah, minha cesta! Hoje, agora! Bebe, você pode me dar um pouco disso? Para outro tempo? Ah, meu filho, você é muito bom. Vamos lá. Vamos. Vamos! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você já? Você já está? Agora estrae? Agora é uma ideia? Isso! Você não pode 이렇게 fazer isso, menina? Você deseja se dar 카 a louca do rosto o que você faz em casa? O que você faz isso, você não quer dizer que você faz isso. Você não vai deixar isso, você não vai fazer isso. Não entendi, mas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está vivendo, já faz isso. Vai, seu pai, não vai nos atrever. a gente vai os acordeir com gente a gente vai melhor para o trabalho 7 e 24 horas você nhe tem 24 anos não sei se você vai ficar bom não está não entendi você quer ficar com膩istas que não sei se você não tem você não sei não sei não sei não sei tudo mesmo Você não está acabando de fazer isso. Então, eu estou dizendo que você está estressando. Meu bebe! Oh, mãe! Eu não estou dizendo que você está abrangendo. Vou pensar que você está abrangendo. Eu estou falando para você e para você. Você está abrangendo? Eu não sou abrangendo. Como você está abrangendo? Eu estou abrangendo em dois semanas. Quando você está abrangendo? É. Você está abrangendo? Maestra é só isso. A minha esposa é eleva para ela e a uma esposa esposa. É uma esposa esposa? Não é? Eu falei assim junto a ela. Mas a sua esposa uma esposa tolá. Você vai embora dessa forma. Nossa senhora não está stepada. Você faz uma esposa de esposa, mas o que eu faço com ela é sua esposa. Não tem um é o que a esposa é uma esposa estela. De alguma forma, eu não vou fazer tudo. Você tem uma esposa. Eu não tenho que ir a minha esposa. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Vamos! Você vai fazer isso? V Tudo bem! Tudo bem! Vamos! Vamos lá! A ver, não vamos lá! Você não fica brincando com certeza da gente. Mas só compensa. De qualquer modo, eu vou deixar ela mesmo. Mas ela fica falando de tudo. Não! Você deve fazer tudo pra mim. Eu tô chegando com as crianças. Você deve até ser com o bordeiro! Eu vou ser. Obrigado. Quantas pessoas, eles enfrentam a louvor de novo. Eu acho que eu vou deixar ela mesmo. Ok, caralho. Você vai me ligar. Quem nasceu minha vida? Quem nasceu? Ei! Oi não! Vámonos aqui! Vámonos! Quem nasceu? Nãoっと não esteusão! Não é, não! Não é, não é! Não é, não é. Meu pai, meu pai, eu vou te ver com você. Você vai ver todos os que você vai ver. Você vai ver. Você vai ver o seu corpo. Você vai ver o seu corpo. É isso aí. É a Deus. É um cacauro. É um homem. Você vai ver se arrumar com seu pai. Ei! Você vai ver o pai? Você vai ver. Sim, isso tudo aqui. Aí sempre toque para tua cabeça. Que zeigen growth para você. Cê agora fica herói? Quempper fala? Olha isso! Quem é você? Eu tenho um homem na minha vida e cet Frebrano fica sozinha. Eu chico pra mim um homem passarjaria. E eles estão fazendo igreja mas que eu só nos enfrente ali para o lugar da polícia eu falo eu eles falam aí foram elas nãoчивam eles? mas eu não tinha eu estou lá antes que eu não falo eu estar lá antes que eu falo até que eu falo eu sei que eles estão aqui não sei não sei você não sei não sei não sei não sei A gente que vai fazer isso, Temos que fazer isso, Nós estamos aqui. Todos esses homens. Os irmãos foram fechados, Os irmãos foram fechados. E nós temos que fazer isso. E nós temos que fazer isso. Sim. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Eles nos perguntam, Eu sei o que é pouco aí Ah, mas Texas! O Senhor está aqui O Senhor esteja é absorvido? O Senhor está aqui Sim, eu未veiller à Weit Calas A어가 óbred dwadassar Éh ngoblo né! M today Eu se li deixei de novo People amando seconde De fazendo um por favor Eu falo como eu Eu falo como eu Eu falo assim O releio Você dizammansos para aprender mais acredita o que os do queixo, que o seconds daņem quer dizer o nosso coração. N», senão, desde que nas coisas neuviam mais tant que ciência a pa phone. Trabalho sua mente ao próximo que não conhecemos et tem nada. Cê lembra como ela me dá応GBR. Entre as razões que Pen 3, o que por que quer dizer que a família a parents vive hoje? D' 거ios e lhe me dizem que fala? Ei! Você diz assim? Você tem que ir lá. Quando você chegar lá, você vai lá. Você quer fazer isso? Você vai lá. Você vai me dar uma grande pergunta. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Ah! Eu vou lá. Você está lá. Você está ali. Você não vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Não era muito fácil. Não era verdade. Agora, esse é o que a gente vai fazer. Então, são os five de reais, O que é esse, que é o que o que você quer fazer. Então, será que esse é o que você quer? Como se dá. Que você quer ter que fazer. Você quer que você quer. Que ele а. Você não vai. Você quer que você quer. O que você quer que você quer fazer. É o que você quer. Uma pessoa se fezöteter. A gente sabe que se senta vivo por cá. Ela era uma pessoa. Ela era uma mulher. Ela era uma mulher. Ela estava se encontrando. Ela era uma mulher. Tinha uma mulher. Porque ela estava rica de mal. e não tem o trabalho por que eu não sei que se me derrubar eu não tenho que ir ao meu pai mas eu não sei que não sei que eu estou a falar se não tem o tempo quando eu estou fazendo quando eu estou fazendo 24 horas depois de todos os dias se o youtuber se torna a uma se torna a um eles não estão Era ou não então se lhe deu sua senha. Então, eu já quei, euerei, um... O que eu podia ser muito pouco, eu te falo, você ainda não te ministra para o povo. Tipo! Av gamas! Não dá isso! Não o Instituto Valde de ZD tem que se Puede. Como você quer fazer 1000 sovras. Quem tem quem disse? A gente tem que porque, a gente do que eles aprescamo eles. Gosto de menos de 10 anos. Mas eu fui lá para nós. Mas eu estou fazendo ur bolo. Eu vou você. Ei... Você está fazendo isso. Mãe, ei, eu não tenho nada. Eu queria frequentemente fazer isso. Porque eu tenho uma reunião falei... que eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando deles sobre nós. Eu estou falando deles. Eu estou falando deles. Eu não estou falando deles. Então eu não vou falar deles. Eu estou falando deles. Mas, eu acho que tem uma garganta que não ciente não o papá. Porque eu mesmo quando você vai fazer isso. Ipes Sky, o papá é com o papá. Meu papá é com o papá e com o papá. A papá não faz um papel entre os policiais e hoje. A papá não faz um papel, não faz um papel. Não faz isso. Ei. A ver, mãe. A papá não estávamos com o papá. Como eu soube? Então, o pai vai dar uma espécie de xícola que você se coloca. Você não vai achetar o meu dia, porque o meu dinheiro é que você não vai dar isso? Você vai bem, como? Você está muito louco? Tem uma espécie de chão. Você tem uma espécie de pôr de moça? Você tem uma espécie de pôr de moça. Ela é muito bem. Tem um espécie de peça. Agora você irá falar sobre isso. Você é me ama. Você é meu filho! Meu filho 주�ão! Meu filho é meu filho, eu colore aqui! Isso foi request. Agora eu vou começar! Estrela, eu vou até a dua vez que tu me chamas. Não vou precisar. Não vou te falar! Não vou te chamar! Um adプ 때�a nas unidades! Não vou te chamar! Vamos lá! Não, não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Amém, sire. Ah, éso. Cuidado, quem vai fazer isso? Não tem um fã. Cuidado, pai. Cossi. Cossi. Como eu estou? Me a vire. Asi que eu falei para te acompanhar, quando as virees estão mesmos a mesma visão as minhas famílias, os jovens, as minhas crianças. É o que... É o que você conhece... É o que eles saibam. O que eles não esquecem disso. Isso é o que vocês acham. O que vocês acham que eles acham que eles não gostam dessas. A ver o que eles acharam que eles não gostam. Eu abrigo eles estão em cores deles. Os mortes precisam dar as coisas em Bela-rómães. Eles têm uma pesquisa de uma pesquisa que é uma pesquisa que é uma pesquisa. Eles têm uma pesquisa de uma pesquisa. Eles têm um arre no top do que os homens. Bem, aqui. Você vai fazer uma pesquisa de uma pesquisa? Bem, a outra. Eu não sei se que eu não sei. Eu sim, a gente tem uma pesquisa de uma pesquisa. Ele se via aqui. Não, 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 não. Não, agora não. É mas que eu não vou pra ninguém. Meu pai é turess, ele me diz queça minha boca era muito bem. Vai quando... Ele disse que era κaleb, que ta facura hoje. Ele disse que aパ W atta老ar mou deixa em casa. Ela desci, ele manda a culpa. Bo. Essa é a ouvido aqui. Você disse que era melhor que eu já não era? Então, o senhor, não é? Ah, o senhor, não é? Eu, não é? Isso é isso aí. E se derrubar aqui, 2 ans que você vai colocar as proxias de roupa, você vai ficar aqui no Dubaid. Aí ele vai comer稍o. Como é? Você não pode dizer que fala isa do senhor Bada, é porque você não vai estar aí no filme. Ele, ele. O senhor, não é? Ele, ele? Ele, ele. o Luco evenen, que não tem nada. Atua do Coraí, mas tem que ter cuidado para ela, Não o que você quer dizer? É, é. Você está dizendo que Jesus está respondendo. Você não quer dizer que Jesus passou a morrer. Não quer dizer que Jesus passou a morrer. Chegamos lá pra ficar esse tempo. Ah! É. Quando você está dizendo que Jesus passou ele foi飯ada, Ele passou a morrer. Quando o Senhor com você chegou, Ele saiu do meu domínio. o meu irmão aqui no canal mas uma mesa para o seu trabalho o meu filho de Deus você quer dizer que o seu filho de Deus o que você quer dizer? você quer dizer que o seu filho de Deus hum, hum, hum o que é? o que é? o meu pai o pai diz que ele não quer dizer o filho de Deus ele deve ser a cara do que tem e se ele não quer dizer que ele não quer dizer As igasão se encontrou toda a vida de um cérebro. Asasins? O que ele vai se liberar? Ele é meu pai. Não me costuma ele! Calma. Não me dê que calma! Você deve ter que ver. Vai vir aqui. Você será que eu deixei da cara de mim? Assasins? Finishing? Não é meu filho. Não é meu filho. Vamos embora! Então eu vou te fazer isso. Ah, nós temos que ir. Vamos lá! O que você quer? Como é mamãe? Você não quer o me. Na minha filha é o que você quer dizer mamãe você não quer dizer para ela. Dani, você precisa usar o que ela está aí? Orientada. Ele disse que ele sabe, mas há um bolo. Você quer me saber? Como é que você quer? Nós queremos fazer isso. Você quer que eu tenha uma chastra de casa? Então, vamos lá em frente. Eu não vou, não vou! Eu não vou! Eu não vou, não vou! Se você não é que... Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Nós vamos, nós vamos, para o inferiário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL